E como aquele carro está ali em cima? Ah, eu vou saber averiguar aquele carro Porque aqui deve ter alguma... Hã? Uma BMW encalhada aqui em cima Quem que foi o maluco que estacionou esse carro aqui? Quer saber? Já vou meter logo uma explosão Pra ela poder sair daqui Cai daqui carro, que o seu lugar... Hã! Olha lá! Mano, caiu Agora... Eita, tem alguém ali Será que aquela... Hã? Uma pessoa caiu ali Eu vou diretamente pra aquele helicóptero E vou ver o que essa pessoa estava fazendo aqui Porque... Por que que tem um helicóptero dentro de uma piscina? Hã... Deixa eu analisar Deixa eu descer daqui Cara... Eu não... Eu consigo entrar nele Deixa eu ver se eu acho alguma coisa Tomara que ninguém... Tomara que ele não acabe explodindo do nada esse helicóptero Vamos ver Ele tá subindo Ai, quando o helicóptero tá na água... Ai, amor! É o Shihulk! O helicóptero tá encalhado, Shihulk! Calma, vou tentar tirar ele daí Toma! Hã? Não! Ai, que dro... Ai, Shihulk! O helicóptero explodiu! Eu queria... Eu queria saber por que que ele tava ali dentro Ai, meu Deus! Eu não faço ideia! Eu tava aqui só de bobeirinha Ah, de bobeirinha, Shihulk! Você acabou com a cena do crime que eu ia investigar Ai, mas você vai investigar! É? Você vai investigar, eu dei aranha! Você vai investigar! Ai, ai, ai! Você é uma zumbi! Não, 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 não! Não, não é investigar! É investigar! Toma! É investigar! Tá bom, ô, 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 para de me bater, Shihulk! Eu sempre fui apaixonado por você e agora você vem aqui dando cacetada em mim! Ah, você era apaixonado por mim? Então toma aqui essa paixão aqui, seu infeliz! Ah, ela deve estar planejando algum plano maléfico! Sua maluca! Ah! Olha só, homem-aranha! Eu agora que eu te humilhei e te trabei como bosta, eu vou voltar para minha casa super secreta que ninguém sabe o endereço e eu convido alguém me espionar e investigar dentro dela! Tchau, homem-aranha! Eu vou ter que ligar para o meu bebê que ele é um pestinha muito pequenininho e ele pode investigar a Shihulk porque eu sei onde ela mora, porque eu tenho todos os endereços da cidade! Galera! Ai, eu até me arrumei na cadeira depois disso que aconteceu aqui! Vocês acham que o bebê-aranha vai ser bom ou não para invadir a casa da Shihulk? Comenta aí se ele vai ser bom ou se ele vai ser ruim que eu quero ver a opinião de vocês! E agora bora acompanhar essa história maluca! Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo porque tem vídeos todos os dias aqui! Vamos ver essa aventura! Ai, cadê esse peste que não atende o telefone? Ai! Hã? Bebê-aranha? Olha, papai, o que você quer dessa vez, papai? Moçinho, venha direto para cá que o papai quer te passar uma missão pessoalmente! Ai! É! Ah, papai, eu estava na escola! Ah, então tá bom, fica aí na escola que eu sou professora chata porque eu ia pedir para você invadir a casa da Shihulk! Mas vou desligar o celular já que você não quer ver! Desliguei na cara dele! E ele vai vir aqui porque eu sei que esse bebê é muito curioso e eu vou esperá-lo aqui em cima porque ele vai aparecer e vai acabar caindo bem aqui na minha frente! Papai, eu já cheguei! Ah, pronto, garoto! E aí, só foi falar na Shihulk que você ficou querendo invadir a casa dela, né? Claro que sim, papai! Olha só, eu estou noido para invadir a casa da Shihulk porque o filho dela, o bebê Hulk, ele fica me humilhando e praticando bullying comigo na escola! Meu Deus, isso é de família, bebê! Agora vamos pegar um helicóptero! Você tem uma Larissa aí para a gente poder ir diretamente para a casa dela? Ai, uma Larissa! Tem sim, mamãe! Tem! Ah! Meu Deus! Tem, 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 tem! Ah, mamãe! Oxi! Ah! Papai explodiu porque você spawnou errado! Papai, você é muito chato! Pelo amor de Deus, eu tenho outra Larissa! Ah, deixa eu entrar aí! Ah, essas Elis vão machucar o papai! Ai, deixa eu ir aqui! Agora vamos diretamente para a casa dela, bebê! Vamos! Vambora! Vamos diretamente para essa aventura maluquinha! Ela mora bem por ali, papai! Pelo morro de Petrópolis, sabe onde é? Sim, bebê! Ali vai esbancar tudo! Ali, Petrópolis! Ali, ó! Yeah! Vamos para a Petrópolis! Vamos lá, meu Deus! Com o Pedro Segundo! Pusão! Yeah! Aqui, chegamos na casa dela, papai! Vamos chegando, pai! Estamos chegando, filho! Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando! Mayday, 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 mayday! Ah, nessa não! Ah! Não vai, não vai, não vai, não vai! Ah! Eu pulei antes da hora, bebê! Voltei aquele! Ah! Ah! Eu consegui um carro muito maneiro para chegar até você, bebê! Cadê o meu... Eu já estou aqui na porta da casa da Shiroki! Ah, bebê, você já está aí! Pronto! Agora... Não, 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 não! Ufa! Ainda bem que o meu carro é anti-bombas! Ah, é anti-bomba! Esse é o carro do James Bond? É, anti-bomba! Você nunca vai... Ah! Não, bebê! Ah! Quer saber? Você vai entrar dentro dessa casa sozinho agora e você vai invadir a casa dessa maluca! Sozinho? Ah, tá bom! Bem melhor do que você me atrapalhando! Ah, 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 ah! Fai lá! Quero só ver ele levar uma coça dela! Ah, eu vou apertar a campainha aqui pra ela vir abrir a porta e eu entrar! Play, play, play! Deixa eu esconder! Ah, tocaram a minha campainha! Ah, eu estou ouvindo ela, eu estou ouvindo ela! Deixa eu atender a porta pra ver quem é! Ah! Ela apareceu! Ah, deixa eu olhar aqui pra dentro! Deixa eu passar por trás, deixa eu passar por trás! Eu não estou vendo ninguém aqui, não! Ah, passei, 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 passei! Pronto, 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 pronto! Melhor eu entrar de novo, porque eu não posso deixar que ninguém descubra o meu segredo! Segredo! Meu Deus do céu, que segredo que ela está escondendo! Ai, ai, vou até dar um mergulho na minha pulpa! Ah! Ai, meu Deus! Ela passou pelo vidro, passei também! Ela entrou na piscina! Ah, vou investigar essa mulher! Pra ver o que ela está fazendo! Agora, eu só não posso deixar que ninguém descubra que eu estou mantendo o meu próprio filho em cativeiro sem comida! Ali dentro dessa prisão de vidro! Ah, o bombeiro chegou aqui! O que ela vai fazer com o bombeiro aqui atrás? Deixa eu me esconder! Bebê Hulk! O bombeiro entrou na piscina! O que ela vai fazer com o bombeiro? Bombeiro? Olha! Olha os bombeiros! Esse é o bombeiro! Bombeiro, o que você está fazendo na casa? Seu macho escroto! Toma! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Olha aqui, bombeiro! Toma! Olha aqui, bombeiro! Toma! Toma! Ai, minha Deus! Você está parado! Você está parado! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! O que é isso? Você viu que morreu afogado? Meu Deus! Ai, meu Deus! Graças a Deus, ela não me viu! Deixa eu vir lá pra dentro! O Bebê Hulk está preso! Agora que você está aqui, Bebê Hulk, finalmente ninguém vai conseguir me derrotar! Porque eu estou extraindo o seu poder e eu estou te deixando aqui dentro sem comida e sem água! Coguda, 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 mamãe! Por favor, me tira daqui, mamãe! Não cai! Ai, eu vou jogar essa tenha de flor nela e ela vai desmaiar! Tio Hulk! Ah, Bebê Hulk! Toma! A tenha de flor cai, cai, cai! Erra! Pronto! Isso daqui, rapaz, é tiro e queda! Boa noite, cinderela! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Eu vou tirar daí com a minha super bazuca! Em três, dois, um! Ai, pronto, Bebê Hulk! Que edição! Ei, cara! Eu vou ter que fazer uma massagem cardíaca porque... Levanta! Ai! Não, não! Aqui! Levantou! Pronto! Agora sai daí que a sua mamãe te prendeu, rapaz! Pronto, pronto! Ele vai fugir, ele vai fugir! E tomara que ela não levante! Agora eu fiz tudo certinho e nada! Eu vou te pegar! Você acabou com o meu pedo secreto! Galera, essa aventura foi pra lá de maluca e graças a Deus! O Bebê Aranha salvou o Bebê Hulk! Eu espero que vocês tenham gostado! Deixa o like, se inscreve no canal! Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo! Tchau pra vocês! Até mais! Estive aqui, bye!